Olá, pessoal! Eu sou a Gigi Bragiou e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal! Gente, o vídeo de hoje é um vídeo doido, assim. Que eu vou dizer, Giovana? Por que você fez isso? Seguinte, galera, eu estou de dieta, como vocês devem estar acompanhando aí nos meus stories. Se não estiver acompanhando, parou, né? Já vai lá me seguir no Instagram, me seguir lá no TikTok, tá? Eu tô muito fit, eu tô treinando, tô pra academia todo dia. Tô seguindo dieta, assim, regrada, tudo certinho. E aí, eu falei, por que não pedir pros meus amigos controlarem o que eu vou comer hoje o dia inteiro? Então eu vou comer o que eles mandarem o dia inteiro, gente, o dia inteiro. Mandou eu comer isso, vou comer. E assim, eu espero não sair da minha dieta. E, então, antes, né, de começar o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. E bora, né? Porque é 10 horas da manhã, eu tenho que tomar meu café da manhã, né? O horário certo é eu tomar café da manhã. E vamos ver o que a Tabi mandou eu comer nessa manhã. Ai, meu Deus. Tomara que não seja um todinho, um nescau, né? Bora que seja alguma coisa fitness, um iogurte fit, né? Vamos ver o que ela pediu. Oi, gente, eu sou a Tabi. Eu vim aqui hoje desafiar a Giovana a comer no café da manhã melancia com semente. Que eu não sei se ela gosta de melancia, mas eu não gosto. Então eu vou desafiar isso. E com semente, pior ainda. Então é isso, desafio dado. Bom, gente, a Tabizinha pediu pra eu comer melancia com alguma semente, né? Eu fiquei, ué, com alguma semente? Melancia já tem semente, né? Mas eu perguntei pra ela. Ela falou que pode ser linhaça, pode ser chia, pode ser aveia. Não sei de onde ela tirou essa mistura, mas tudo bem. Minha mãe já cortou aqui alguns pedacinhos de melancia. Melancia é muito doce, gente. Então eu não posso comer muito melancia. Mas aí deve ter, sei lá, um pedaço, mãe. Então eu vou comer minha melancia com alguma... É um pedaço que é aquela melancia com melancia. É a melancia baby, gente. Ela é mais gostosa que a melancia normal, né? Olha aqui, gente. Essa aqui é a melancia baby. Ela continua no plástico. Por quê, gente? Eu não sei vocês, mas se vocês comem alguma fruta que tá fora do plástico, tipo essa melancia e tal, parece que ela tem gosto de geladeira. E essa geladeira, ela não para de apitar. Mas enfim, bora comer nosso café da manhã, então. Que foi o que a Tabi pediu. A Tabi mandou e a gente obedece, né? Melancia com linhaça. Eu coloquei bastante linhaça. Eu não aguentei, já experimentei alguns pedacinhos. Não é ruim, gente. Porque a linhaça em si, ela não tem gosto de nada, né? Eu podia ter colocado chia ou aveia, mas eu não tinha aveia. Tipo, em flocos finos. E nem a chia. Então eu coloquei linhaça, ó. Bastante linhaça, sem dó. A linhaça não tem gosto de nada, então só fica o gosto da melancia em si, sabe? Muito bom. Gostei, aprovado, Tabi. Não sei de onde ela tirou essa combinação, né? Porque ela disse que não gosta de melancia. Vocês gostam, gente? Adoro melancia. Muito bom. Oi, amiga! Enfim, você pediu pra gente escolher o que você vai almoçar hoje. Bom, você tá de dieta, nem é... Nem é, meu amor, a gente sabe o que você almoça numa dieta. Enfim, você pediu pra gente escolher algo fit pra você comer. E a gente não sabe literalmente o que é fit, mas eu sei que é um arroz integral, uma salada. É bom comer. Mas faltou a carne aí. Daí a gente pensou em um salmão. Ok? Então eu quero ver esse almoço, tá? Quero ver esse vídeo depois, tá bom? E eu quero que você come e continue aí nessa vida fit. Boa sorte. Porque eu continuo aqui na minha nada a ver. Nada fit, no caso. Só que eu ser fit. Beijo. Minhas iguaizinhas pediram e a gente obedece, né? Ó, salada, arroz integral e salmão. Gente, fiquei feliz, né? Porque eu amo salmão e não gosto de frango. Então, tipo assim, eu fiquei com muito medo elas pedirem frango. E aí elas pediram um salmãozinho, um peixinho. Podia ser tilápia, podia ser patinho, qualquer coisa. Elas pediram logo o salmão, que é o peixe que eu mais amo na vida. Por isso que eu falo, né? Essas iguaizinhas são tudo pra mim. Porém, a parte ruim é que eu não sou muito chegada, né? No arroz integral. Mas vamos experimentar pra ver se esse arroz integral aqui tá bom. Eu não gosto, mas tem que comer, né? Fazer o quê? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos ver o peixe. Hum! Ai, não tem como, né, gente? Esse peixe é o melhor que tem, não dá. Meu Deus do céu. Hum! Ó a delícia. Gente, olha, eu amo as minhas iguaizinhas. A comida tava uma delícia. Até o arroz integral eu comi inteiro, juro. Saladinha também eu comi inteiro, é porque tava uma delícia. E agora eu vou me arrumar, porque já já eu tenho que treinar, né? Vou ir treinar com o personal. Então já já eu tenho que treinar. E aí eu não tenho pré-treino, eu não como pré-treino. Eu como só um pós-treino. Que aí eu pedi pra outra pessoa falar o que eu comeria de pós-treino, né? Depois daquele treino pesadão. Vou fazer minha digestão aqui. E depois já vou me trocar aí pra academia. E aí eu volto quando eu for ir comer o meu pós-treino. Galera, treinei. Uuuh! Nossa, tô acabada. Treino igual uma o quê, gente? Uma monstrinha, igual o meu personal fala. E minha mãe comprou muita coisa. Inclusive o que a Duda Kropf pediu. Põe o vídeo aí, Léo. Ó, Gigi, eu vou ser boazinha com você, tá? Porque eu tô de dieta e queria estar comendo isso. Mas como eu não posso comer, vou dar pra você comer. Eu quero que você coma um cookie de pós-treino. Então é isso. Aproveita por mim. Bom, gente. Minha mãe, vou mostrar pra vocês o que ela comprou. Ela comprou pasta de amendoim. Essa daqui que é de brownie cream. Não sei se é bom. Vamos ver hoje, né? A Duda falou pra eu comer um cookie. Só que como eu tô de dieta, eu preferi comer um cookie de proteína. Então, ela comprou esse aqui, que é cacau com coco recheado. Esse aqui. Ela comprou esse daqui também, que é só de cacau. O que mais que ela comprou? Barrinha de cereal, sabor trufa de chocolate. Barrinha de cereal, sabor de proteína. É, barra de proteína, que louco. E comprou o whey protein isolado. Só cheio pra vocês prepararem. É, de dose única pra experimentar. Então, chegando em casa, eu vou escolher qual que eu vou comer. E é isso, gente. Treino de hoje tá baixo. Gente, ó. Após treino, escolhi o de cacau. Né? Outro dia, eu experimento de coco ralado. E vamos ver se é bom. O cheiro é bom, né? E ó, ele parece ser bem fofinho. Hum! Muito bom. Comer tudo. Hum! Delícia. Duda, love you. Ó. Ela falou que eu poderia comer um cookie. E eu já quis o quê? Comer um cookie de proteína. Ela é fit, tá? Delícia. Uau! Quem é ela? Ah, sou eu. Que linda, hein? Gente, tô toda arrumada, né? Ó. Tá um lookinho arrumado. Ó, sou garota da Nike, gente. Mas é porque eu tive que gravar um vídeo. Tive que fazer foto. Então, eu tive que me arrumar. Aí, eu fiz uma trancinha aqui de penteado. Inclusive, postei foto no Insta com essa roupa. Então, vamos lá ver, tá? Aí, eu fiz um penteadinho de trança. E ficou marcado. Mas, enfim, gente. Hora da janta, né? E os irmãos Scribill mandaram um vídeo falando que eu iria jantar. Então, Léo, coloca aí o vídeo deles. E agora, bora jantar essa comidinha aqui, ó. Delícia. Fala aí, Gigi. Seguinte, ó. Pro jantar, eu quero que você coma salada. E eu quero que você coma bice. Então, quero ver o resultado do vídeo depois, hein? Quero ver. Bora. Olha o jantar dela. Que delícia. Gente, olha. Eles me ajudaram na dieta de hoje, né? A minha dieta de hoje foi muito gostosa. Comi cookie de proteína, que tava uma delícia. Comi salmão, que é meu peixe preferido. E agora, um bifinho, né? E saladinha, que eu gosto bastante. Com bastante tomate, gente. Eu amo tomate. E agora, eu vou comer tudo isso aqui. Muito bom. Bom, gente. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E comenta aí quais próximos vídeos vocês querem ver no meu canal, gente. Muito obrigada a todos meus amigos que me ajudaram, né? A seguir na dieta. Mesmo que teve ali o salmão, o cookie de proteína. Não. Gente, sério. Esse vídeo eu amei. Porque eu não saí da minha dieta e comi coisas muito gostosas. Então, ficou muito bom. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. E lembrando vocês que tem vídeo toda terça, quinta e sábado, às 19h.